O que é a mensagem? Saudações, meus queridos. Eu sou o Kryon, do Serviço Magnético. Há tantos que já ouviram essas palavras tantas vezes, e, no entanto, há tão poucos que, literalmente, corporalmente, se sentaram diante de mim e de meu parceiro durante esses eventos. É chamado canalização. E há tantas energias aqui, que vocês poderiam ver ou não, algumas energias que vocês podem aceitar ou não. Há uma realidade que está sendo apresentada para você aqui, que você, na verdade, não viu antes ou compreendeu. E se você não estiver em um lugar que está pronto para vê-las, se torna confuso. E isso leva, então, à decisão que você tem, que diria, não é real. E, novamente, eu trago isto, como já fiz várias vezes, a sua realidade é vivida por aquilo que vocês veem, ou aquilo que é dito a vocês, como deveria ser ou como não deveria ser. E esta coisa, em particular, o fator do discernimento da humanidade, é uma caixa que até mesmo mantém, impede a ciência de ver o que é real. A lógica do espírito é expansiva. A lógica do humanismo, não é? Vocês frequentemente têm essa filosofia que diz é assim que é, a menos que você prove que seja diferente. E, portanto, as possibilidades de algo ser diferente não entram na equação, a menos que você tenha prova absoluta e sólida de que é algo que você pode observar. E, então, a caixa é restritiva. Eu represento o grande sol central. Esta é uma metáfora, é claro. para a energia criativa, não há um sol que é o centro de nada. A metáfora é que o sol para você é tudo. Dá a você vida, sustenta você, te mantém aquecido. É aquilo do que você quer banhar-se quando você relaxa. É uma metáfora. Central, significando que está no meio, como deveria estar. Não há tendenciosidade, se é mais baixo ou mais elevado, está no meio. É a fonte criativa, é Deus, é o Espírito, é o que quer que você queira chamar. E eu quero dizer, a lógica de Deus é tão maior, porque o Espírito é o mestre físico. E todos os mistérios que vocês percebem como mistérios em todo o universo e na galáxia para a qual vocês olham, são simplesmente regras conhecidas por Deus. Simples. Mas, se você não tem esta lógica que deseja pensar além da caixa para que você acredite que seja real, então tudo permanecerá como mistérios. Então, eu peço a vocês novamente, eu pergunto, isto é um mistério? O homem na cadeira dando a vocês informações críticas de uma fonte que você questiona. E o que é que você fará com isto? E deixe-me colocar isso em perspectiva, em minha perspectiva. você tem um encontro com um irmão que você não vê por muito tempo e você quer se encontrar com ele. Ah, é tão bom vê-lo. Ele começa a conversar sobre coisas que são mágicas, misteriosas, que ele viu e fez. É tão bom estar na presença dele. Você sente a energia da família? Ou será que você sente mesmo? Ou você diz para ele, Ah, eu não tive onde você esteve, então eu questiono o que você está me dizendo. Ou você diz, sabe, você envelheceu, então eu não sei se você é meu irmão porque você parece diferente do que eu imaginava que você seria. Eu nem mesmo tenho certeza que você é meu irmão. E você se levanta da mesa e vai embora e você se sente muito bem sobre a sua lógica, não é? E então haverá aqueles que deixarão a sala hoje sentindo muito bem com relação à sua lógica. Não houve discernimento além daquilo que você esperava que estivesse lá. E é aí que eu dou a você o convite novamente. Você pode abrir-se apenas por um dia e ver se a energia faz sentido para a parte do seu corpo que você nem mesmo tem certeza que tem. O mecanismo do discernimento da espiritualidade, a beleza, da família. Eu quero que você se sente com seu irmão e ouça porque tudo o que eu sempre tive para você é amor. Tudo. Em 26 anos eu nunca pedi a você para fazer nada que fosse fora da integridade do que um humano faria. Em 26 anos eu nunca te pedi para se juntar a nada. Tudo o que eu fiz foi estender minha mão. e dizer talvez haja algo aqui vindo da fonte que é o centro para você. na noite passada em uma outra reunião eu comecei a falar sobre os padrões da consciência. Esses padrões foram dados a vocês por aquilo que nós chamamos de cápsulas do tempo dos pleiadianos. um sistema um sistema tão precioso e belo e parte disto daquilo que é o conhecimento da escuridão e da luz. Quando vocês leem as histórias da criação não importa qual versão você leia você percebe a benevolência de Deus dando aos humanos escolha. algumas das histórias foram alteradas para refletir a consciência baixa. Nós dissemos na última noite é engraçado que quando vocês projetam como deve ser a galáxia quando vocês a visitam tudo o que vocês verão será guerra é melhor retirar suas armas não é? vocês acabaram de projetar a consciência mais baixa semeada na galáxia a todos sem uma consciência de que a galáxia pode ter uma vida que tem estado aqui por milhões de anos e já resolveu os problemas da baixa consciência mas vocês carregam essa energia vocês projetam isso para Deus para os ETs para os planetas as estrelas guerra nas estrelas não projete isto para mim eu venho a você como tanto da galáxia faz também com amor há mais aqui do que você imagina e é seguro e isto é o que eu quero que você veja e disser não tome minhas palavras por isto oh meus queridos houve um tempo quando toda esta ideia do meu parceiro canalizar era meio estranha para ele porque ele não acreditava nisto e tudo o que eu fiz foi dar a ele amor e ele não acreditava eu podia olhar para a mente dele e saber porque ele não acreditava ele estava esperando pelo outro sapato encaixar ele estava esperando algum outro motivo alternativo do porquê seria dado a ele amor incondicional ele não podia sair da escuridão do humanismo que sempre procura pelo motivo alternativo porque é isso que uma consciência baixa faz meus queridos vocês estão passando além disto e esta é a melhor notícia que eu posso dar a você uma lenta evolução da humanidade passando além das eras da escuridão que isso representa toda a humanidade até 2012 uma era de conquistas de ganância onde a compaixão não significa nada a não ser uma palavra ocasional de uma mãe para um filho onde compaixão não é a forma como a humanidade funciona de forma alguma e isto mudará será possível está até mesmo em sua realidade pensar que talvez você pode se graduar de uma natureza humana velha para algo que é novo você pode dar a essa possibilidade uma chance de que a natureza humana não é a natureza galáctica e que vocês começarão um período de crescimento para a sabedoria eu quero falar mais sobre o padrão esta noite eu quero dar a você a parte 2 a partir da noite anterior eu quero descrever alguns dos atributos do novo padrão que as capças do tempo que estão se abrindo novamente começam a entregar a vocês mas vocês não acreditarão em nada disto a menos que você puder acreditar que é possível a natureza humana mudar a questão como eu descrevi antes é razoável a questão que impede vocês e mantém vocês conectados a velha energia é razoável eu sei porque tudo que vocês viram por milhares de anos é conquista ganância drama morte ódio e eu venho e digo a você que isso está mudando é demais não é especialmente quando você olha para o seu noticiário e então retorne e voltem para ouvir o que eu disse a vocês há anos atrás o que está acontecendo pois isso é o que está acontecendo agora a velha energia está lutando duramente para manter tudo como era e ela combaterá globalmente internacionalmente ela combaterá você domesticamente e no nível pessoal ela quer derrotar você de formas pessoais deixar você cansado para que desista para que ela possa dizer nada irá mudar portanto eu não procurarei mais por nada não há nada espiritual não há nada diferente nunca houve portanto eu pararei de procurar e meus queridos se você fizer isso então o inimigo terá vencido a velha alma carrega um quociente de luz que é enorme e o que eu quero dizer com isso é cada simples velha alma na sala sustenta uma caixa de luz que é incrível e está apenas saindo pela fenda no momento para aquilo que você pode fazer e essa luz é uma metáfora para uma consciência mais elevada com sabedoria que mudará sua vida o fará viver mais tempo o fará viver mais tempo você não tem escolha porque a luz carregará você até mesmo ao longo da sua idade meus queridos é isso que está adiante o que você acha real ou não falaremos mais tarde e assim é e aí Obrigado.